Falando de Big Data, na realidade a gente sempre teve problema com grande massa de dados. A questão de grande massa de dados, ela está presente na nossa área desde que ela nasceu. Na realidade, a tecnologia da informação surgiu porque começou a ter muita informação e precisava ter tecnologia para gerenciar essa informação. Antes era organização e métodos. Você desenhava os processos, os processos eram simples, não precisava de muita guarda. E aí você conseguia, com papel e lápis, fazer toda aquela gestão. A partir de determinado momento, isso começou a ficar mais complexo e você precisou mudar a forma de gerenciar e tratar essa informação. Então, o que está acontecendo é que está se acelerando de uma forma que a gente não tinha. uma metodologia, uma tecnologia para poder entender e traduzir aquilo em informações que fossem úteis para o nosso dia a dia. E com Big Data, isso conseguiu transformar toda essa tratativa de dados e informações que fazem com que o gerente, toda a cadeia decisória de uma empresa possa tomar decisão. E também a parte de operação, que é outra grande área que está se beneficiando de Big Data. Então, a questão do volume crescente de dados, quer dizer, internet, dados não estruturados, a quantidade de informação que hoje trafega nas redes, alta velocidade, ampla variedade de tipos, formatos e fontes. E tem uma questão que não é só de escala, é de variedade. Então, é volume, velocidade e variedade. E nós, da indústria de petróleo, a gente tem tudo isso. E, através do Big Data, a gente acredita que vai conseguir obter os resultados melhores dessas informações que estão disponíveis. O primeiro caso que a gente tem é o centro de monitoramento diagnóstico. Ele foi implantado para gerenciar toda a parte de turbomáquinas das termoelétricas da Petrobras. Então, aqui vocês têm um parque de termoelétricas, e tem turbo geradores, compressores, diversos tipos de máquinas. E essas máquinas todas já vêm hoje embutidas em uma série de sensores que geram milhões de dados. Como é que a gente pode aproveitar isso, fazer com que a gente tenha eficiência, por exemplo, em manutenção, de tal forma que eu, antes que o equipamento quebre, eu já faça a manutenção e previna um tempo maior de parada. Então, nós começamos a instalar toda uma série de soluções, onde a gente consegue hoje, do Rio de Janeiro, monitorar todos esses equipamentos de uma forma preventiva, fazer uma análise do comportamento e antecipar falhas. que é o que eu falei, é grande volume, muita velocidade, porque os dados são em tempo real, as máquinas estão rodando nas termoelétricas, e muita variedade de informação. Aqui são alguns benefícios que a gente alcançou dentro da implantação dessa solução. mas o mais importante é a questão da prevenção de quebra ou parada da própria planta, dependendo de qual seja o equipamento, seja afetado. Hoje nós temos três iniciativas de Big Data em desenvolvimento, que são otimização e monitoramento da produção, logística e simuladores de reservatório. A ideia aqui é a gente conseguir, como eu falei, nós temos hoje a gestão integrada de operações, que é muito parecido o caso com a parte das termoelétricas, das máquinas. Como é que a gente consegue, através dessa coleta dos digital oil fields, dos poços inteligentes, hoje a tecnologia que você consegue embutir dentro de um poço, te dá uma quantidade de informações enorme. Isso, se não for tratado de uma forma adequada, não adianta de nada. Então, como é que a gente consegue coletar essas informações e fazer com que exista uma otimização do que está acontecendo dentro daquele poço? Lá a gente tem volume e velocidade. A variedade não muda muito, porque é sempre as mesmas informações de indicadores de poço. A questão de logística de armazenamento, isso é um problema seríssimo hoje, porque, como eu falei, nós vamos ter que aumentar a nossa capacidade de produção de 50 anos em 20 anos. A quantidade de plataformas e de equipamentos necessários para que isso aconteça é quase triplicar o que a gente tem hoje. Como é que eu faço para chegar a comida, combustível, equipamento de manutenção, pessoas, recursos nessas áreas? Como é que eu faço para garantir que a operação desse ambiente vai acontecer de uma forma que eu minimize as paradas e tem um caminho ótimo? Então, a ideia é a gente aplicar iniciativas de big data, coletando essas informações e, através de processos de otimização, conseguir essa melhoria. E aí reduzir capital em estoque, tempo de requisição e previsão de demanda de manutenção. Quer dizer, não sei quem é aqui do Rio de Janeiro, mas a Petrobras tem parques, principalmente de tubos e de outros equipamentos, espalhados nas principais unidades de operação. São áreas enormes, onde você tem milhares de quilômetros de tubos armazenados para garantir que a operação aconteça. Quanto mais eficiente eu for nesses tubos, menor o custo de estoque para a companhia e maior garantia eu tenho de não ter parada da produção. E a outra iniciativa é a questão de simulador de reservatório. Hoje, nós temos um indicador que fala fator de recuperação. Esse indicador significa o quanto que eu consigo, de um reservatório, recuperar de óleo. Quanto mais eu conseguir recuperar de um reservatório, mais retorno eu terei de todo aquele investimento que eu coloquei para poder gerar aquele óleo. Então, isso precisa de uma análise, que eu até falei no lance dos nanorobôs, onde eu disparo, a ideia é eu disparar nanorobôs dentro do reservatório, eles vão ser, na realidade, meus sensores, e através desses nanorobôs eu vou conseguir as informações necessárias para, eu preciso injetar mais gás, eu preciso injetar mais água, eu preciso fazer um fraturamento em determinado ponto do reservatório para aumentar a minha recuperação. Então, eles vão ser a base de informação para eu poder tomar as decisões de quais as técnicas eu vou ter que aplicar naquele reservatório para aumentar o meu fator de recuperação.